Um acidente envolvendo carro e moto no centro de Londrina. O acidente aconteceu, gente, na avenida Higienópolis, esquina com a rua Paracentro. Seguindo informações no local, colhidas pelo Alex William, o condutor da moto, uma titã, que é o Diego Luciano da Silva 31, trafegava na avenida e ao fazer a curva na esquina com a rua Pará, perdeu o controle. Ele informou aos bombeiros do SEAT que teria batido contra um HB20, bateu forte, viu? Estava parado, inclusive, o veículo. O Diego teve apenas escoriações pelo corpo, estava consciente, orientado, como dizem os bombeiros, sem risco e recusou, inclusive, o acompanhamento, o encaminhamento ao hospital. A polícia também teve as informações que ele disse que o acelerador da moto travou, enroscou, e aí, meu filho, não conseguiu parar. No veículo, nada aconteceu, mas o motociclista Diego Luciano da Silva 31 passou um sufoco, um susto danado, na noite de ontem.